Oficina de Pintura do Tom Por que você tá fazendo isso, pequeno Jerry? É uma brincadeira de primeiro de abril? Eu espero que seja apenas água com gás aí dentro. É água, Amber. Não se preocupe. Uma buzina? Eu sei que é primeiro de abril, mas isso é um pouco malvado, né, pequeno Jerry? Pra onde você vai, Carl? Vai pregar uma peça no pequeno Jerry? O que você vai fazer? Uma brincadeira de Batman? Que legal! Oi, Tom. O Carl quer ficar parecido com o Batman novamente. Você pode fazer isso? Pra proteger seus olhos. Qual cor vem primeiro? Certo. É a cor cinza. E agora? Amarelo? Ok. Aham, aham. 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 Belo sim, Tuton! Oh! Nossa, Carl! Tá fantástico isso! Você é quem? O Batman, é claro! Muito obrigado pela sua ajuda, Tom! Você ainda não terminou? Nossa! Você tem alguns acessórios de morcego para o Carl, quer dizer, Batman! Obrigado por toda a sua ajuda, Tom! Oh! 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 mesmo, pequeno Jerry. É o Batman. O Batman ficou sabendo que você está fazendo travessuras com as pessoas. Tudo bem fazer algumas brincadeiras no primeiro de abril, mas não seja tão malvado, certo, pequeno Jerry? Eu não sei se era realmente o Batman. O que você acha? Acho que nunca vamos saber. Bom dia, Troy. O que você está olhando? Você está esperando alguém? O Tom está vindo para te pintar? Com qual personagem você vai se parecer? Ah, entendo. É um segredo. Aí vem o Tom, com o seu carrinho cheio de tintas e acessórios. Com qual cor você vai começar? Verde. Muito bom. Boa ideia. Primeiro, vamos dar ao Troy os óculos de proteção para ele se proteger. Uhum. 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 Triângulos. Só queria saber como eles serão usados. Uhum. Um. Uhum. 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 Você escolheu o o pincel certo? Uhum. 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 O que você vai fazer com esses triângulos amarelos que parecem escamas? Troy, você parece um punk! Tem algo mais que você possa fazer, Tom? Uhum! E adesivos estranhos? Está certo! Você tem que pintá-los de amarelo, assim como os triângulos! Uhum! Agora você coloca tudo isso em cima da pintura verde do Troy? Uhum! Já acabou, Tom? Você é um dinossauro! Ficou muito legal, Troy! Acho que a gente pode te chamar de Troy ou Tremossauro! Ótimo trabalho, Tom! Te vejo mais tarde, Tom! Tchau, Troy! Oficina de pintura do Tom Olá, Tom! Quem você vai pintar hoje? Oi, pequena Amber! Olá, Lily! O que o Tom vai fazer em vocês? Nossa, um mágico! Que legal! E quanto a você, pequena Amber? Um coelho? Que ótima ideia! Por onde vai começar, Tom? Tinta roxa pra capa do mágico? Tinta roxa pra capa do mágico, Tinta roxa pra capa do mágico, Tinta roxa pra capa do mágico. Tinta roxa pra capa do mágico, 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 Tinta roxa pra Claro! São as estrelas na capa do mágico! E agora, Tom? Que legal! Haha! Você está começando a se parecer com o mágico agora! Pra que um mágico usaria isso? Ah, sim! Entendi! É uma varinha mágica! Perfeito! E agora, o toque final! Você está linda! Agora é a vez de pintar a pequena Amber! Fica quietinha, pequena Amber! O Tom vai pintar você um pouquinho! Agora o Tom vai pintar a sua barriga de branco! Faz cócegas, não é? Uhum! E depois, Tom? Eu vou pintar a sua barriga de branco! E depois, Tom? Agora sim! São essas! Legal! Vai ficar uma graça! Você está muito bonita como um coelho, pequena Amber! Hora de mostrar pra todo mundo, pessoal! Acho que você já tem sua primeira plateia, Lili! Hora de fazer uma mágica! Que demais! Muito bem, meninas! Tchau, Lili! Curta seu novo visual! Até mais, amiguinhos! Oficina de pintura do Tom Oi, Ben! Que belo dia pra trabalhar no campo! Você está colhendo frutas, herduras e legumes pra alguém? Hum! Parecem deliciosos! Pra quem são? São pra agradecer o Tom? Mas o que ele fez? Ah! É por algo que ele vai fazer! Você está bem pensativo, hein? O Tom vai fazer uma transformação em você na oficina de pintura dele? Que demais! É melhor você ir, então! Aqui vem Lili, o ônibus! Mas só tem espaço pra um veículo nessa pequena ponte! Você quer deixar a Lili primeiro? Que cavaleiro! Você pode ir, Lili! O Ben vai esperar até você atravessar! Parece que o Tom já está pronto pra fazer a transformação no Ben! Ben, siga o Tom na oficina de pintura! Ah, sim! É melhor dar ao Tom o seu presente primeiro! O Tom está encantado com o presente, Ben! E agora é a sua vez! Então, que tipo de transformação você tem em mente, Tom? Você precisa de algumas ideias? Bem, o Ben é muito gentil! Ele trouxe seu trailer cheio de produtos frescos! E no caminho, ele deixou a Lili cruzar a ponte antes dele! Ele sempre está alegre, sorrindo! O Ben é um ótimo cara! Luke Skywalker, do Star Wars ou Guerra nas Estrelas! Que ótima ideia! O que você acha, Ben? Você gostaria de ser um cara mau por um dia? Que engraçado! Tom, alguma ideia? Darth Vader! Perfeito! O Ben será o maior vilão da cidade! Você normalmente não começa com a tinta base, né, Tom? Você precisa primeiro trocar a grade do Ben? Ótima escolha! Essa em forma de triângulo vai ser uma ótima boca para o Darth Vader! Agora você já está pronto para a sua tinta base, Ben! Uhum! Você não vai precisar de tintas coloridas nessa transformação, Tom! Uhum! 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 Você já parece muito mais assustador do que o normal, Ben! Uhum! 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 Mas não quando sorri assim, né? Uhum! E agora, Tom? Uhum! Espera! Onde você está indo? O que é isso? É um antigo painel de controle que você tinha na sua garagem? Que você está usando como a caixa torácica do Darth Vader? Uhum! Que ideia sensacional! Isso é incrível, Tom! É mesmo? Se o Ben falar, ele vai se parecer ainda mais com o Darth Vader? Uhum! Que legal! O quê? Você ainda tem alguns truques na manga? Uhum! Claro! O capacete do Darth Vader! Uhum! Quase pronto, Ben! Mas parece que o Tom ainda tem uma coisa muito especial pra te dar! Uhum! Uhum! Isso mesmo! Você tem o seu próprio sabre de luz! Você está fazendo isso muito bem, hein? E aí, Tom! A força é poderosa nele! Ben! Você nunca pareceu tão assustador! Não é mais o senhor bonzinho agora, né? Bom trabalho, Tom! Ninguém vai adivinhar quem está atrás dessa máscara! Uhum! E a força esteja com você, Ben! E até a próxima, Tom! Uhum! 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 Uhum!